Olá, novamente juntos no plantão de respostas. Hoje o nosso assunto é abril, é o mês abril Ele é dedicado aos espíritos, espíritas e também com muitas datas, inclusive o do aniversário do nosso Chico. Então vamos falar sobre Chico Xavier. Dona Nina, por que Chico reencarnou no Brasil? O Brasil já havia sendo preparado para que espíritos reencarnassem aqui. Na Europa, por exemplo, não havia ambiente para essa parte religiosa que era muito diferente da que predominava na Europa. Qual seria o continente melhor? Claro que das Américas. E da América, o Brasil era o mais escolhido, sem dúvida nenhuma. Então já vinham reencarnando espíritos que traziam um contato mais direto com o Brasil. Vemos que nós temos espíritos maravilhosos que reencarnaram antes de Chico Xavier. Então ele veio já com o berço espírita preparado para desenvolver sua tarefa. De família católica, por que Chico no movimento espírita? Chico era um espírito de uma vivência religiosa, cultural, muito grande através de outras encarnações. Então nós sabemos que dentro de uma religião, nem todos têm a mesma evolução, o mesmo conhecimento, as mesmas experiências. E Chico as respeitavam a todas. Mas ele era um espírito diferente dos seus outros familiares. Eles eram católicos, criados no catolicismo, como o Chico foi também. Mas o Chico recordava muitas outras reencarnações. E eles não tinham esse tipo de mediunidade. Então é natural que eles se distinguissem entre seus familiares. Como o Chico considerava as diversas religiões? Ele era ecumênico? O Chico considerava com respeito. Mas ele dizia que ele era espírita, kardecista, espírita. Quando alguém perguntava qual era a melhor religião, ele dizia a sua. Mas a dele era realmente espírita. E ele não abria a mão disso depois que teve conhecimento e assumiu a tarefa. Então ele respeitava e compreendia que cada um estava no estágio, como ele também havia passado. Até nesta encarnação ele foi católico. Então ele respeitava todas as religiões. E num país católico, como o Brasil, o que dizia Chico, por exemplo, sobre as comemorações da Semana Santa? O Chico, uma Semana Santa, eu fui com ele, a Pedro Leopoldo. E ele disse, nena, você não vai estranhar. Porque a minha família é extremamente católica. Então ainda é de pôr as colchas e as mantas nas janelas e nos balcões. A prostituição vai passar e todos estarão naturalmente comemorando estas festas. Ele, às vezes, até fazia parte em respeito aos seus familiares. Mas a dele era realmente, não abria mão à espírita. Chico tinha como grande amigo um padre. O que dizia ele quando, por exemplo, desencarnava um papa? Ele dizia, nós temos que orar muito. Porque a responsabilidade, quanto mais cresce dentro de uma religião, mais é a responsabilidade desse religioso. Porque ele é um condutor de alma. É um pastor. Então, o pastor é responsável por suas ovelhas, por seus atos. E quando desencarnava, ele dizia, elevemos prece. Porque ele responderá pelo que ele não pôde fazer, pelo que ele não fez, pelo que ele não fez bem feito. Ou terá seus méritos por aquilo que ele fez. Então, havia um respeito pela hierarquia que ele tinha como religioso, o papa e os próprios sacerdotes. Então, nós vemos que é o que muitas vezes, hoje, não se tem. Se confunde um pastor de qualquer religião ou um papa com um santo, como um divino ou até um médium. Ai, tem mediunidade, é divino. Não. Nada tem a ver com o compromisso religioso, com o caráter e os atos da pessoa. Então, o Chico, ele entendia bem isso. E quando desencarnava um papa, ele dizia, vamos orar pelo que se foi. E vamos orar pelo que vai começar. Porque ele é um condutor de almas também. E o pastor, que ele realmente não se sente aquele condutor de suas ovelhas, mas deriva por outros campos, ele vai precisar de muita oração durante a vida e depois dela. Chico Xavier teria vivido no passado em outras terras que não o Brasil? Claro, Chico teve diversas encarnações. Mesmo na Espanha, ele conta que teve diversas. Então, o Chico, ele teve uma vivência muito grande e de várias experiências. É claro que ele viveu em outros países, até em países em que a cultura era diferente, a religião era diferente, exatamente para esta experiência de vida. E sobre política, Chico também tinha seus posicionamentos em relação ao Brasil? Sim, sem dúvida. E eu os ouvi muito. Inclusive, até quando ele se posicionava com algum político que não era da minha preferência, eu admirava. Mas depois eu observei com o tempo que ele não estava errado. Eles fracassaram ou eles não puderam desenvolver o cargo como haviam prometido. Então, o Chico também era um ser político, mas tinha muito cuidado de não envolver religião na política. Mas ele tinha um conhecimento muito grande, ele lia, ele era politizado, mas tinha cuidado para não influenciar e muitas vezes cuidado até para se posicionar sobre um mal político. Chico. Chico enaltecia a necessidade da ordem. O que diria das manifestações sociais dos brasileiros de hoje? Bom, o Chico tomava cuidado exatamente nessas manifestações para que elas não se mesclassem com a religião. O Chico, exatamente, ele dizia, meu candidato é Jesus. E ele, o candidato eleito para a vida. Agora, isso não interferia que ele não tivesse seu candidato para votar. Mas ele dizia que o religioso, quando ele entrava para a política, era um desafio muito grande. Por quê? Porque ele envolvia-se num meio que não era o religioso. E as tentações viriam, resistiriam ou não? E nós vemos o que isso hoje acontece. Quantos religiosos envolvidos em caos, movidos por dinheiro, por poderes e confundem o voto do religioso politizado e do político interessado. É exatamente o que nós temos que fazer. Nós vemos que o próprio doutor Bezerra entrou na política para ajudar. E teve que sair dela porque não tinha campo de trabalho. O religioso vai enfrentar um campo estéril. Ele pode ter sua religião e deve. Mas, unir religião e política são dois polos muito diferentes. A religião serve a Deus. O político serve aos homens na terra. Então, o religioso com o político vai enfrentar problemas difíceis. É o que estamos tendo hoje. Até a próxima vez, se Deus quiser. Tchau, tchau.